Bom, hoje eu quero começar a tenda com o Padre Celso. Nós vamos falar de uma coisa na tenda, na TV, que é uma palavra que eu gosto muito de usar, que eu tenho aprendido muito, que o Padre Celso também usa muito, que é gratidão. Nós vamos manifestar nossa gratidão pelo Made in Roça, é isso, Padre? Sim, eu costumo dizer na igreja que a gratidão não é somente uma virtude, mas é a rainha de todas as virtudes. Eu até acrescento que a murmuração nos puxa para trás, nos faz retrair. Agora, a gratidão nos impulsiona para frente, a gratidão empurra e a murmuração puxa para trás. Então, essa oportunidade que temos agora, eu quero manifestar a minha gratidão. Gratidão como padre, gratidão como pároco da Santa Luzia, gratidão também como presidente das obras sociais, gratidão também como presidente da Associação São Francisco, que é a Casa Abrigo e que é mantenedora também da Casa de Acolhimento Mococa em Barretos. A gratidão consiste em louvar a Deus e manifestar a minha gratidão às pessoas, porque a gente também agradece às pessoas, são instrumentos de Deus que fizeram acontecer o Made in Roça, que foi um mega acontecimento na nossa cidade e que teve um cunho solidário, um cunho participativo na vida das pessoas que precisam do nosso amor e do nosso carinho. Em primeiro lugar, eu agradeço tudo que nós ganhamos. Se vocês viram na mídia e algumas fotografias, nós colocamos até na mídia o caminhão de alimentos que nós recebemos. No entanto, o que eu tive que fazer, tomar uma atitude. O que você fez? O alimento foi tudo para a Casa de Acolhimento? Como o que o senhor fez? O alimento está todo guardado na Santa Luzia, vai indo para Barretos conforme a necessidade toda semana, para não ir tudo de uma vez, nem tem lugar para guardar lá. Então, toda semana, o próprio ônibus da Prefeitura de Mococa, que leva os pacientes, também já está levando conforme a coordenadora da casa me liga. Padre, essa semana precisamos disso. Então, nós já mandamos. Além de mandar para lá, nós também temos outras instituições paroquiais, sociais e da própria cidade que precisam. Nós também vamos dar para outra instituição, arco-íris e tudo mais. Então, o volume de caridade, o volume de solidariedade foi maravilhoso, foi grande lá. Então, essa é a primeira gratidão, pelo que recebemos, pelo que nós ganhamos. Há gratidão também por todos aqueles que participaram. Esses meninos, cantores, equipe de dança, os berranteiros de Deus, companhia de dança, os cantores de Mococa, prata da casa, meninos que a gente viu crescer, que foram meus coroinhas e que lá se apresentaram, cantaram, levaram o público ao delírio, alegria e tudo de graça, sem cobrar um tostão. Então, inclusive, eles estão sabendo já, nós vamos marcar, Cida, uma missa de ação de graças e esses cantores, essas duplas, eles vão cantar na missa também. Eles vão se apresentar nessa missa de gratidão ao povo, ao público, à população mocoquense e da região, que ajudou a fazer o Made in Roça. Também a gratidão ao poder público, que nos ajudou, desde a Prefeitura Municipal e outras instituições, aos empresários, às equipes que trabalharam, aos voluntários. E quando eu falo equipe de trabalho, eu lembro a equipe organizadora, direção desse trabalho, eu lembro o Peterson, lembro também a Cida e uma equipe enorme que está por trás, que ajudou no dia, o Matheus, o Quesada e tantos outros que nos ajudaram. E eu não vou dizer um nome muito, porque senão eu acabo me perdendo, mas nessa equipe central, eu amplio para todos que ajudaram. Você acha que essa visibilidade também ajudou um pouco a casa de Barretos, assim, o pessoal, o coração ficar mais disponível? Ajudou. Quando você percebeu, quando eu subi ao palco e contei quantos têm, os cuidados que recebem, então, todo mundo aplaudiu, porque muita gente não sabia. E muita gente ficou emocionada na hora que eu falei para eles, assim, um pacotinho que você trouxe, é um pacotinho de arroz e feijão? Sim, mas é um pacotinho de amor. É um pacotinho também de conhecimento, um pacotinho de solidariedade, né? A Casa de Acolhimento em Barretos surgiu com um sonho muito grande, os vereadores ajudaram, empresários, e que tivemos a graça de sair agora na administração da Prefeita Maria Edna, porque a primeira vez que sentamos com ela, ela deu aval. Na segunda vez que sentamos, já saiu a casa, já tudo, uma parceria. Então, os vereadores também se uniram e trabalharam e ajudaram, e tem aqueles que também trabalharam já desde o início. Então, nós temos a gratidão também. E o empresariado mocoquense. Então, a casa existe por causa dessa unidade generosa de nossa cidade mococa. Então, a palavra final é essa. Gratidão a todos por tudo que fizeram, por aqueles que precisam do nosso amor. E aí, galera, aqui é o David. Aqui é o William. Beleza? Galera, estamos sempre ligados com a... Penda da Cida. E aí, galera, aqui é o David. Aqui é o William. Beleza? Galera, estamos sempre ligados com quem, William? Na tenda da Cida, hein? Oh, meu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso